Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega sem a nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega sem a nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Obrigado.